Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ai, que azia! Gastrogel. Hum, azia, má digestão e gases? Hum, tá com azia, é gastrogel. Tá com azia, é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel alíviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos começando mais um Casos de Família neste programa. Sejam bem-vindos. Um grande abraço para você, Carmo. Grande abraço para você, obrigado pelo seu carinho. Estamos juntos mais uma vez neste programa que todos os dias traz notícias com muita credibilidade. Já quero convidar você, inclusive, para você assistir a gente aqui no Facebook e também ouvir pela Rádio W Sports. Rádio.wsports.com.br ou pelo Rádios Net. Você também pode nos ouvir no seu carro, você pode estar com a gente em qualquer lugar. Agora, se não deu tempo de ver a televisão, vai nos ouvir pelo rádio. Se não dá para poder ficar olhando o Facebook porque está dirigindo, vai para o carro e mete ali um Bluetooth. Se não tiver Bluetooth, vai no som do celular mesmo, que é um radinho de pilha e ponto. Amanhã tem Fortuna do Seu Dorf e Bayer de Munique. O jogo é às 13 horas ou abertura da Jornada às 13, João? Abertura da Jornada às 13 horas. Tem joelho de porco para você, uma comida típica alemã. Tem cerveja para você também. Uma da tarde nós abrimos a nossa Jornada Bayer de Munique e Fortuna do Seu Dorf. Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos hoje apresentar para você, como sempre, o programa apresenta novidades. Está liberado o protocolo para a volta do futebol. Os clubes já sabem o que fazer. E você vai ver aqui, em primeira mão, o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Como é que vai ser a volta do futebol? Quantas pessoas vão ter no futebol? O que vai acontecer no futebol? Então, olha, vem para cá, fique com a gente. João Vitor Cristóvão, o galã da W Sports, galã da novela das 5 da tarde, Malhação. Ô, João Vitor, que enrola a namorada dele há 203 anos. Isso mesmo, fia, não casa com ele porque não vale a pena. Olá, João. E aí, Rocha, carmou? Carmou. Carmou. Mas que o Hulk se ferrou, se ferrou. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Se você é um cara casado... Escuta essa dica, hein? Escuta essa dica. Se você é um cara casado, não larga da mulher. Porque o Hulk largou da mulher... Ela ganhou uma mega-sena. Nossa, você ganhou uma mega-sena acumulada sozinha. Meu irmão, você separa da sua mulher, você vai perder tudo. Você vai ver o que o Hulk, o Hulk jogador de bola, perdeu, fio. Que parada, meu. O cara perdeu uma grana, perdeu o carro. Você vai ver o tamanho da fortuna que o Hulk perdeu na separação com a mulher. Eu, hein? Você é trouxa, mano? Pois não, fala aí. Fala, Rocha, beleza? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. É isso aí, né? Você comentou sobre o protocolo da federação, que era o que todo mundo estava esperando. Como é que o futebol ia voltar? Quando a gente entrevistou aqui o doutor, que está tomando conta de todo esse protocolo, ele ainda não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, o que poder colocar nesse protocolo, o que não colocar. E aí veio o futebol lá na Alemanha, a La Liga, o futebol inglês deve voltar. Já anunciou a data de volta também, com protocolos que serviram de base para a federação e para esses médicos poderem divulgar agora, assim, de vez, o que vai ser usado na volta do futebol. Mas o que vai ser usado na volta do futebol do Paulista na Série A1? Porque, na minha opinião, o que está exposto ali, o que está colocado, não se encaixa tanto na Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista. Como disse até o próprio doutor Coyne, aqui na entrevista, um clube de Série A2 e um clube de Série A3, a gente vai ver mais detalhes do protocolo, não tem condição de ficar hospedado num hotel até o final do campeonato. Não dá para um clube ficar hospedado num hotel fechado, como diz o protocolo. Bom, vamos ver, a gente vai tentar buscar informações junto à federação para ver se esse protocolo se encaixa para a Série A2 e para a Série A3, mas, na minha opinião, não dá certo, isso não faz sentido, os clubes não têm como arcar, por exemplo, com dois testes. A federação teria que arcar com esses testes, são dois testes que vão fazer. Enfim, muita coisa para a gente discutir aqui ainda para poder falar dessa volta. Infelizmente, num momento que aqui em Ribeirão Preto os casos estão aumentando. Já passamos de mil casos na cidade, os hospitais estão sendo mais ocupados, ainda estamos longe. Ribeirão Preto consegue, do dia para a noite, mais 230 leitos, pelo menos, se quiser, porque tiraram muitos leitos a partir do momento que a pandemia não estava se espalhando. E semana que vem, voltando o comércio, voltando a abrir, a tendência é que se espalhe mais e aí sim a gente atinja o pico para depois conseguir voltar tudo ao normal, não é, Rocha? Pois é, bom, você vai conhecer e a gente tem todos os detalhes para a volta do futebol, estamos com os gráficos, você vai saber quantos jogadores podem ficar no campo, quantas pessoas da imprensa, quantos gandulas, quantos árbitros, olha, tudo prontinho. O que a federação vai exigir dos clubes, não é? E a federação vai querer matar em três semanas o campeonato, hein? Três semanas ela vai querer matar o campeonato. Então, a gente vai contar tudo isso para você. A manchete do comercial, por favor, João Vitor. Vamos lá, Rocha, comercial que segue na paralisação, tem o gramado, melhorou ainda mais. Porque assim, o tratamento do gramado, qual que era? Do gramado, né? Era você tirar os matos, os pés de galinha, né? Como a gente fala, que estava lá, que ainda não conseguiram tirar e recuperar a grama. Então, você mata o capim, né? Mata o que está crescendo, que não é a grama. E a grama fica amarelada, mas está cada vez melhor e cada vez mais alinhado. O gramado está cada vez mais liso para que o comercial puder treinar. E aí, a gente vai buscar também mais informações para ver o que o comercial acha desse novo protocolo, né? Para ver se o comercial tem condições, se os clubes da Série 3 têm condições. A gente vai buscar informações também, eu acho, para ver o que o comercial acha desse protocolo que saiu ontem, já no final do dia, da Federação Política de Futebol. Então, o comercial segue o seu planejamento, que é de esperar a data do futebol para assim retomar os contatos com os seus 12 atletas e o seu treinador que já se encerraram e não recebem mais nada do comercial. Bom, vem aí, a gente vai falar desse protocolo para você, fique ligado. O que vai acontecer, a sua opinião. Ontem, a matéria do portal W Sports confirmou que o Botafogo tem interesse mesmo em duas competições. O torcedor nas redes sociais está preferindo que o clube dispute a Copa Paulista. E você, vamos aproveitar hoje, Série B, sexta-feira, sextou, vão para cima? Tudo bem, não pode tomar no bar, mas bebe ali com a tua família, com os teus filhos acima de 18 anos, com a sua esposa, toma um refrigerante com a filha, não é? O programa hoje tem todas essas informações para você, a gente também tem entrevista aqui no programa de hoje. Fique ligado porque tem muita coisa interessantíssima para você. Agora eu vou falar para você, atenção, vou falar para você de Gripe New. Olha, esfriou, está com gripe? O melhor antigripal do Brasil para acertar, para liquidar a gripe na hora é esse aqui. Vou te atrasar para a reunião, vai ficar de caminha, não vai sair não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu, Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Legal, vamos então trazer na tela aí para você, o João vai falando, o João vai conversando. Vamos trazer então, João, o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Aí está, João Vitor, conta um pouco para a gente desse protocolo. Vamos lá, então esse é o protocolo, esse é um panorama geral, né? São 16 clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista. Então, a gente já especifica que esse protocolo é para essa competição, não vale para a Série A2 e Série A3. Então, a Federação Paulista está focando, está vendo primeiro a Série A1 do Campeonato Paulista, que é um campeonato, obviamente, principal do estado, com 16 clubes e 13 cidades, né? Que aí tira a Série A3 de São Paulo, então acaba sendo 13 cidades com 16 clubes. Vamos para o próximo, a tela, João? Então, assim, as premissas, né? O que o protocolo prevê? Um isolamento, então o campeonato será retomado no formato de Copa, né? Quanto à competição iniciar, delegações dos clubes da arbitragem serão confinados em centros de treinamentos e hotéis até saírem da competição. Ou seja, quando é uma Copa do Mundo, os clubes saem do seu país, vêm para cá e ficam confinados dentro de um hotel, né? Basicamente isso, saem nas horas vagas, mas nem isso vai poder acontecer na volta desse campeonato. Aí, obviamente, a prevenção, isso é o que todo mundo já sabe, isso é o que todo mundo já faz, né? E deve fazer neste momento de coronavírus, onde é obrigatório o uso de máscaras, você evitar compartilhar materiais, ou seja, aquela garrafinha que o jogador ia lá e tomava e passava para o outro, isso vai ter que ser evitado, isso não vai poder acontecer neste momento. Disponibilizar álcool em gel, itens de limpeza, isso vai ter que ser essencial, a gente vai ver mais para frente, que vão ser destinadas as pessoas para fazer essas limpezas, né? Sanitização, onde todos os ambientes devem ser periodicamente higienizados, com produtos adequados e com ventilação. Então, o vestiário, que é onde os jogadores mais têm contato com outras coisas, né? Vai ter que ser o momento inteiro higienizados, os bancos de reservas no intervalo higienizados. Comunicação. Então, o futebol deve ser utilizado como plataforma de conscientização e educação da população, para isolamento e para higiene. Então, a gente já vê aí, tantos jogadores, a gente fala que os jogadores têm que dar exemplo, têm que servir de exemplo para os outros. A federação está tomando isso como base para poder colocar o futebol de exemplo para as outras pessoas, né? Onde os jogadores, que são ídolos de muita gente, possam passar de exemplo e o futebol servir como uma forma a mais de prevenção para as pessoas se espelharem para não serem contaminadas, né? E aí, monitoramento. Serão realizados periodicamente o acompanhamento de controle, além de monitorar a execução de todas as ações programadas. Então, a federação paulista vai ficar no pé dos jogadores, vai ficar no pé das delegações, para que elas possam, enfim, serem monitoradas a todo momento, evitando um contato com quem não esteja envolvido no futebol, no meio, né? Vamos para a próxima tela, João? E aí sim, aí está falando o cronograma, né? Como é que vai funcionar o cronograma para a competição se iniciar? Já foi acordado entre os clubes, os 16 clubes do campeonato, que a volta vai ser dos treinamentos, né? A volta dos treinamentos vai ser na mesma data. No mesmo dia, todos vão fazer os seus treinamentos. Diferente do Rio de Janeiro, que estão treinando cada um num momento, o Flamengo já voltou a treinar, enfim. Aqui em São Paulo foi acordado isso, né? De voltar no mesmo dia. Então, assim, 48 horas antes da volta dos treinamentos, os jogadores e a comissão técnica, os elencos, serão testados pela primeira vez para o Covid, né? Para constatar quem tem ou não. Quem tem, obviamente, vai ser isolado, vai ser tirado do grupo. E aí, após esse teste, os jogadores, as suas delegações vão para os seus CTs, vão para hotéis, para quem não tem condição e não tem CT para alojar esses jogadores. Eles vão ficarem hospedados até o final da competição. Ou seja, apenas duas rodadas para a maioria dos clubes, né? Para oito clubes, apenas duas rodadas vão ficar confinados. Isso dá pouco menos de uma semana. E aí, antes da delegação começarem, antes dos jogos começarem, será feito o segundo teste, né? Para que os jogos, para que os jogadores dentro de campo possam voltar a ter contato com pessoas de fora dos seus hotéis, né? Com as outras delegações, vão ser feitos esse segundo teste. E aí, sim, vai começar a rodada. Vai ter a última rodada da fase, né? Oito clubes serão eliminados, oito seguirão na competição. Depois vai ter a quarta de final, onde mais quatro clubes serão eliminados de outros quatro, conseguem na competição. E aí, a semifinal e final, onde dois clubes vão para as finais. E aí, sim, o campeonato já encerrou e a federação já fez sua parte aí para o campeonato. Aí tem a próxima tela, né, João? Para eu te falar sobre os jogos. Então, aí são os jogos que restam. Isso aí é a oitava rodada. Aliás, oito jogos na décima primeira rodada e oito jogos na décima segunda rodada. A gente tem aí Água Santa e Mirassol, Botafogo-Guarani, jogo importante. E tem o próximo jogo do Botafogo diante do Bragantino, do Red Bull Bragantino. E aí, depois, quarta, semifinal. Agora, sim, vamos passar para a disposição de pessoas dentro dos jogos. Aí está, então, quantas pessoas vão poder estar nas partidas. Então, vai ter a delegação, pode ter apoio de delegação. As duas pessoas que são o quadro da federação, né, a gente tinha milhares de, muitas pessoas da federação, vários delegados, muitos fiscais. Acabou isso, né? Antes, no campo, pelo menos três. Fora, mais outros quatro. Então, assim, muita gente. Agora, só dois. No portão, só dois. Arbitragem, cinco. Não vai poder... Então, o VAR não vai estar dentro do estádio. O doping, mais dois. Gandulas, seis. Os Gandulas vão fazer jornada dupla, muito provavelmente. As mesmas pessoas que vão montar as placas dentro dos campos, aquelas placas de publicidade, vão ser os Gandulas. Então, vai otimizar o trabalho deles, evitando também mais pessoas dentro do campo. Aí, no campo, vai ter mais três pessoas, né, que é de preparação de jogo, enfim, pessoas que estão relacionadas ao jogo. Aí, vão ter imprensa, né? Vão poder ter três pessoas fora da imprensa, que vão ser da Federação Paulista de Futebol. E outras 35 envolvidas com o jogo, que é muitos câmeras e apenas um repórter, provavelmente, que é da TV que manda no campeonato, né, que é da TV Globo. E aí, vai ter pessoas da limpeza do banheiro e higienização, mais duas. Limpeza de vestiários, outras duas, né? Segurança patrimonial, três pessoas. E segurança de publicidade, mais seis pessoas que serão contratadas aí da Federação. Então, assim, as delegações vão poder ter 38 pessoas em cada delegação, do mandante, do visitante. Então, vai acabar aquela farra de ter dirigente para todo e quanto é lado. E total de delegação, então, vai ser 76. E um total parcial de pessoas dentro do campo, dentro do estádio. Vão ser de 156 pessoas, coisas que antes eram envolvidas aí, mais de 300 pessoas. Então, vai mudar muita coisa no futebol, né, Rocha? Beleza. Tá aí, portanto, sobre o protocolo de liberação. E aí, a gente... Atenção, atenção, atenção. Até uma notícia não muito agradável para quem é ambulante, para quem depende daquele dinheirinho que vai vender pipoca no estádio, que vai vender refrigerante, água. Não poderá haver ambulantes mais em volta no entorno dos estádios. E também não poderá ter ambulante vendendo dentro do estádio. Portanto, aquela pipoca que você gosta de comer no campo, portanto, aquele refrigerante que você gosta de beber no campo, você também não vai ter mais. Aquela água que você toma no campo, não vai ter mais. E a notícia ainda é pior para os ambulantes de dentro do campo e de fora do campo. Isso não vai acontecer também durante o Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei aí qual vai ser a logística. Você não pode ficar aí para o estádio e ficar quatro horas sem comer. Vai precisar liberar alimento para dentro do estádio, né? Como que você vai levar? Uma criança chega uma hora antes do jogo, mais uma hora e meia do jogo, duas horas e meia, quase três horas e a criança não vai comer. Então, os ambulantes... Coloca aquela tarjinha, João, da liberação aí, do protocolo para nós. Para essa galera entender o que nós estamos falando desse protocolo da liberação. Ontem, eu ouvi uma longa entrevista com o Dr. Moisés Coen. E a situação é a seguinte. A Federação Paulista de Futebol está cotando 3 mil testes da Covid-19. 3 mil testes da Covid-19. É ela que vai bancar. Esse é o primeiro pedido. A Federação já está comprando. O programa W Sports sempre tem notícias em primeira mão. Você sabe disso. A gente entrevistou aqui o Dr. Moisés Coen, presidente do Santo André, o presidente da Ponte Preta. A Federação vai convocar, entre hoje e segunda-feira, os clubes da Série A1 somente para apresentar esse protocolo. Um outro detalhe extremamente interessante. Torcedor ou do Botafogo ou da Ferroviária, e vai ser assim também para o torcedor comercial. Só vão entrar em campo os jogadores que assinarem um termo de segurança. Só vão entrar em campo os jogadores que assinarem. O jogador de futebol não será obrigado a assinar esse termo. Não será. Se ele não quiser assinar, ele não assina. Mas os jogadores só vão entrar em campo se assinarem esse termo. Ponto. A Federação Paulista de Futebol vai testar esses jogadores. A Federação Paulista de Futebol optou por sugerir que estes fiquem em hotel, que fiquem confinados até o final do Campeonato Paulista. Como logo de cara vão sair oito clubes, a Federação entende que é uma semana apenas de concentração. Que não vai atrapalhar em nada. Que os jogadores não devem voltar para casa nesta semana que vão. Os outros, aqueles que vão ficar para as quartas de final, vão precisar ficar mais 15 dias confinados. Ok? Então, esta é uma sugestão da Federação Paulista de Futebol. Só que tem clube que talvez não consiga pagar os 15 dias, na verdade quase um mês, que é o final, os dois jogos da primeira fase, mais dois jogos da quarta e da semi, porque é apenas um jogo, não tem ir de volta, e mais dois jogos da final. Então a Federação quer terminar logo estes seis jogos. São apenas seis jogos, né? Então, para que você... Pois não, João. Assim, não, acho que na minha opinião, os clubes da Série A1, Rocha, vão ter dinheiro para bancar essas estadias, né? Porque assim, oito deles vão ser os que vão se classificar para a próxima fase, né? Então assim, 16 clubes vão ficar menos de uma semana num hotel, 16. Oito vão ser eliminados, que provavelmente vão ser os que têm menos recursos, né? Os que vão ter que gastar menos. Os outros que vão passar para a próxima fase, vão ganhar mais dinheiro da Federação também, vão ter que fazer acordo com os seus jogadores. Mas o Moisés Cunha aqui já disse que ele acredita que isso não será tão problema a questão financeira. Isso, Rocha, a gente fala... O Elir Rupero até mandou uma mensagem, deu uma lida aqui, a gente está falando de Série A1, né? De Série A1 de Campeonato Paulista. Série A2 e Série A3 ainda não tem nada. Isso é Série A1. Mas esse protocolo deve ser o mesmo para a Série A2. Mas você acha que Série A2 e Série A3 vai ter condição de bancar um funcionário para ficar limpando o vestiário? Nenhuma. Bancar hotel para jogadores uma semana? Não dá. Os clubes aqui, vamos falar, o comercial aqui tem dificuldade para bancar os jogadores um dia em um hotel, já tem que fazer um esforço enorme. Imagina ter que bancar jogadores. O Moisés Cunha disse que nessas divisões teria que contar com a confiança dos jogadores de irem para casa. De eles ficarem de sair de jogo para casa, de jogo para casa e não sair mais nada. Mas ele tem mulher, ele tem filho, ele tem pessoas que vão sair para comprar coisas. Ou seja, na minha opinião, a federação está buscando uma base, ok, mas é um tiro no escuro por enquanto. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que pode ou não acontecer. Ainda mais se tratando de Série A2 e Série A3 de Campeonato Paulista. Vai ser um tiro muito no escuro porque ninguém vai ter controle de atleta, ninguém vai ter controle algum. Só a federação no dia de jogo vai ter controle de acesso, de resto nada. Deixa eu perguntar que a audiência está grande aqui. Vamos mostrar aquele quadro, aproveitando que a audiência está subindo, o quadro de quantas pessoas podem estar, atenção. Amanhã tem transmissão de Bayer de Munique e Fortuna do Seudorf, uma da tarde. Nós vamos sortear um joelho de porco, comida tipicamente alemã, o joelho de porco assadinho, delicioso e uma caixa de cerveja Império. Amanhã, Bayer de Munique e Fortuna do Seudorf, uma e meia da tarde, uma hora da tarde, pelo nosso Facebook, pela Rádio W Sports também, tá bom? Aliás, esse programa você já pode ouvir pela Rádio W Sports, no Rádios Net, basta você chegar lá e colocar W Sports no Rádios Net, você já vai ouvir. E também, e atenção, e também pelo rádio.wsports.com.br. E em breve, mais oito plataformas que você vai poder escolher quais são as rádios que você vai ouvir. Então, vamos dar uma colocada aí, aproveitando que a audiência tá bacana. Olha só quantos enxate... Isso, Joãozinho. Vamos lá, então. Apoio de delegado. Então, você se lembra que... Federação. Tinham 12 delegados num time de futebol. Você ia fazer xixi à imprensa, tinha um delegado atrás de você. Você ia beber água, tinha um delegado atrás de você. Não, agora dois. Um no portão e o dentro do campo. Ok? Portão, duas pessoas. Como não vai ter arquibancada, não vai ter torcedor, não tem necessidade. Arbitragem, cinco pessoas. Equipe completa. Depois, arbitragem, três. É, isso aí é uma soma total, né? Equipe de competição, aí tem dois e três ali da... Beleza. O doping, duas pessoas só em campo. O que que tá aí embaixo? É os gandulas, né? Gandulas, seis. Que vão ter que montar as placas de publicidade do campo e já ficar pra ser gandula. São dois de cada lado e um atrás de cada gol. Então, eles vão montar as placas de publicidade. Ninguém vai entrar no campo. O gandula monta a placa de publicidade e o gandula fica gandula. Dope em dois, gandula seis e campo. São três. E a preparação do campo? Gramado, é aquele cara que cuida do gramado. No intervalo do jogo em grandes estádios vai aquele cara que tampa buraco, joga uma areinha. É o cara que prepara o campo de jogo, né? É o cara que vai pintar a linha do campo. Enfim, é esse tipo de pessoa que vai poder estar pra cuidar do gramado. São três pessoas. Bom, aí, imprensa, apenas três pessoas além dos profissionais da TV Globo. E aí, vamos ver como é que vão ficar essas três pessoas. Ribeirão Preto tem quatro rádios fazendo futebol. Tem a W Sports agora, tem a Rede Fé, tem a 79, tem a CBN, tem a CNN. Então, tem cinco rádios pra fazer futebol. Vamos ver qual das três vai ter acesso ali. Bom, continue, por favor, João Vitor. Limpeza de banheiro. Limpeza de banheiro, esse clube vai ser mandado, né? Todos os locais. Limpeza de vestiário, mais duas pessoas. Porque uma pessoa vai ficar no vestiário mandante e a outra pessoa pra limpar o vestiário do visitante. Coisa que não existe no interior. Isso não é hábito em dia de jogo ter pessoas limpando o vestiário a todo momento. Aí, segurança patrimonial. Mais três pessoas que vai ficar no estádio. Enfim, segurança pra garantir qualquer eventualidade. Placa de publicidade, seis. Então, isso aí já tá... É uma estatística de Série A1 e Série A2. Enfim, eu acredito que sejam os mesmos gandulas, né? São seis. O pitico, pra ser sincero, eu não entendi o que que é. O portico ali, que tá de quatro. E aí, comunicação e análise. Pórtico. O que é aquele pórtico que coloca quando os tis entram em campo? Ah, a cobertura? Aquele pórtico que é que o Paulo Paulistão 2020... Entendi, o caramba e tal. É, isso tá em análise ainda também. E aí, as delegações? Vão poder chegar apenas 38 pessoas de cada delegação. Ou seja, são 28 atletas normalmente, vão pra jogo 21. E aí, tem mais a pessoa de massagista, médico, roupeiro, enfim. Bastante gente nas delegações aí. Então, um total parcial, por enquanto, de 156 pessoas no jogo como um todo. Coisa que antes envolvia cerca de 400, 500 e poucos pessoas. Deixa eu falar um negócio aqui. Traz a câmera pra mim aqui. Gente, peraí, né? Eu faço futebol... Porra, desde 1990, cara. Eu nunca vi na minha vida... Sem você, torcedor. Tem bastante gente assistindo a gente. Algum torcedor viu 30 pessoas num campo de futebol? De um time? Porra, vamos lá. 11 no campo. Quantos reservas, em média? Ah, em média, dá pra ter até 11 também, dependendo da competição, né? Mas geralmente fica uns 7, 8 reservas. Cara, vamos considerar? Vamos considerar, então, 11 com 7 reservas. 18, médico 19, preparador físico 20. Preparador de goleiro também, não. Preparador de goleiro 21. Massagista 22. Auxiliar técnico 23. Acabou. Por que tem que botar 39 pessoas em um time de futebol dentro do campo? Acredito-se na redelegação toda, viu, Rocha? Pô, mas bota... O que a Alemanha tá fazendo? Os jogadores reserva não tão ficando dentro do campo. Os jogadores reserva tão ficando na arquibancada. O Botafogo tem dois acessos ali, no banco de reserva, no banco do visitante. Tem o acesso, que era a antiga entrada da numerada, olhando pro campo do lado esquerdo. E do banco de reservas do Botafogo tem aquela rampa, né? Que é onde o pessoal vai pra cativa ali, não é? Então, assim, eu não tô achando 39, 40 pessoas dentro de um campo de futebol de um lado, 39 do outro... É, né? É, né? É o contorno do clube. Pô, caramba! É, tem assessor de imprensa, né? Pô, mas assessor de imprensa não precisa... Nunca teve dentro do campo assessor de imprensa. É, e agora, muito provavelmente as coletivas serão feitas via online, né? Os clubes vão, não sei como ainda, mas vão fazer uma coletiva com uma pessoa só fazendo pergunta, provavelmente vai ser o assessor do clube, ou algum repórter da Rede Globo. E essa coletiva vai se espalhar pra todos os outros meios de comunicação. Na série A1 não vai ter coletiva mais de imprensa, então vai diminuir também o número de pessoas dentro de repórteres, né? No caso, essas 38, 35 pessoas da Globo são a maior parte cinegrafistas. Cinegrafistas e pessoas de técnica de cabo que vai lá montar. Pessoas, agora, vai ter um narrador, um comentarista que provavelmente nem vá pro estádio, vá ficar no estúdio. E um repórter provavelmente vai cobrir os dois times. Assim, diminuiu mais do que a metade o número de pessoas. Agora, 38 pessoas também eu acho que é bastante. Porque eles estão contando... Um time de futebol é muita gente. Eles estão contando provavelmente de dirigente que vai querer e, enfim... É um ano flotado chegando no estádio. Tudo bem, eu vou falar um negócio pra você. É uma puta falta de senso, né? Dirigente de futebol. Nunca ficou dirigente de futebol no banco de reserva. Agora, com a da pandemia, vai querer ficar? Ô gente, quanto menos gente no campo, melhor. Pelo amor de Deus, outra coisa. Bota os caras da... Como na Alemanha. Nós vamos transmitir o jogo amanhã do Bayern e do Fortuna do Seudorf. Se o Bayern ganhar amanhã e o Borussia vai jogar no domingo se perder, aí o título praticamente é do Bayern. Por isso que nós vamos transmitir esse jogo. E vamos sortear um joelho de porco aqui assado pra você e uma caixa de cerveja em lata da Império. Pô, joelho de porco, comida tipicamente alemã, não é? E ainda você vai ganhar uma caixa de cerveja em lata. Então, eu acho que tem algumas coisas aí que podem ser reduzidas. Tô achando 39 pessoas de um time. É muita gente dentro do campo. É muita gente. O dirigente pode ficar na casa dele vendo o jogo pelo Premier. Eu não quero ir no estágio. Mas vamos fazer o jogo daqui, do estúdio. Aliás, tá todo mundo fazendo estúdio, né? Acabou essa história. O Esporte TV não vem em Ribeirão Preto há 200 anos. Gente, aquilo... Eu ainda sou de uma geração que eu não me permitia fazer tubo. E graças a Deus eu cumpri durante 18 anos a minha promessa. Eu não vou fazer tubo. E não fiz. Não fiz. Durante 18 anos como dono de equipe de esportes. Mudou. Agora não tem jeito. Tá todo mundo fazendo tubo. E por conta da pandemia, ainda mais. Eu não vou no campo. O Morales não quer ir no campo. Vamos ficar aqui, pô. Ar-condicionado, bacaninha. Você vai. Mas você é filho de médico. É, tem hospital pra mim. Aliás, do médico conceituadíssimo. O doutor João Cristóvão. E então... Mas você vai... Não sei nem se você vai poder estar lá, né? É, não sei. Mas assim, se a gente for, se a gente puder instalar, a gente vai estar de máscara, vai estar com álcool em gel. Enfim, vai ter uma paramentação toda pra prevenir. Mas veremos como é que vai ser. A gente não sabe ainda. Eu acho que vai ser como tem sido via Skype. A gente aqui no estúdio podendo perguntar. Vai dar certo. Vai dar certo. Bom, outro detalhe importante. Então, nós não vamos ter ambulante na volta dos campos, dos estádios. Não teremos... Não é teremos mais agora. É não teremos mais ambulante no campo até o final do ano. Não teremos. Não teremos mais ambulante em volta dos estádios. Né? Num raio de 100 metros. Então, isso é... Você precisa beber uma água no estádio de futebol. Né? Precisa beber uma água. Se bem que não vai ter torcida, né? Eu estou falando aqui uma bobagem, né? Do torcedor, etc, etc. Provavelmente não tem nem... É que assim nem quando voltar o torcedor. Né? Então, enfim. Mas beleza. Vamos lá colaborar com todo mundo. Quando é que vai voltar o futebol? Federação... Essa é uma notícia de primeira mão do W Sports. Está convocando hoje, ou no mais tardar, segunda-feira, uma reunião com os clubes. Videoconferência. Não vai se discutir mais nada. Tem mais informação aí para dar? Tem um quadrinho vermelho que a gente não discutiu ali? Se eu vou dar uma olhada naquele quadro vermelho? O futebol... Ah, tá bom. Olha ali, ó. Isso é importante. É, ambulância... Ambulância. Definir número de envolvidos. Por enquanto tem quatro ali, mas aí vamos definir. Brigada de incêndio, dois. Avaliar a necessidade dessa função, né? Isso aí são outras atividades. Manutenção predial, dois. Hidráulica, elétrica, telão, som, serraleria, enfim. Coisas que acontecem para a manutenção do estádio. Motorista, segmento inverso, elegações, arbitragem, doping, outro. Por exemplo, motorista do ônibus. Órgãos do governo, PM. Na minha opinião, não precisa de PM dentro do estádio. Não tem porquê... Vai se rolar uma briga de jogador. Ah, tem segurança. Tem segurança. Segurança vai ter... Mas não vai poder ficar segurança no campo, seguro? É verdade. PM, desculpa. PM é necessário para iniciar um jogo por causa da arbitragem. Mas não vai precisar de PM dentro da arquibancada, nada disso. Sinalização de ambientes. Máscaras e luvas. Então, assim, vai ter aqueles três, quatro que ficam com escudo para quando acabar o jogo, o intervalo de jogo. Vão em volta do árbitro ou até o banco de reserva. Só. Não tem... Em volta do estádio, aí fora do estádio, tudo bem. Precisa ter. Mas isso aí já não tem nada a ver com o clube. Isso aí fora do estádio, a ver com a prefeitura, que vai cercar as ruas. Isso é coisa de prefeitura. Enfim, os clubes e dentro do estádio é coisa da federação. Fora é os órgãos do governo. Enfim, é... Bom, e eu quero dar mais uma notícia. Atenção, olha isso. Fornecimento de alimentação... João, por isso... Fornecimento de alimentação e bebidas para árbitros. Cada um leva seu kit de sobrevivência. Através desse exemplo, adotamos um critério rigoroso para todos os envolvidos. Por fim, segue as áreas que estão em linha com esses procedimentos. Médica, competição, comunicação, marketing, arbitragem, delegações, mandante e visitante. Ou seja, cada um vai levar o que vai comer, cada um vai levar o que vai beber. Não vai sair nada de fora do estádio para dentro. O árbitro vai sair da casa dele com a sua água, com a sua comida. Nada vai ser oferecido dentro do estádio. É basicamente isso. Tá bom, agora a notícia que eu quero dizer para você. Bom, deixa eu mandar um abraço para o Alfredo Calixto. Pô, Alfredo, saudade de você. Quanto tempo, querido. O Edivaldo Silva está com a gente. Cal Rondinone, grande Cal. Agora a notícia. Você viu tudo isso aí, né? Você viu tudo isso aí. Nós mostramos, tal. Só tem uma pessoa que vai mandar no futebol. E não é o presidente da federação. Não é o presidente da federação. O presidente Reinaldo vai mandar nada. Quem vai mandar é um cara só. Enquanto esse cara falar assim, não tem futebol, não tem futebol. Vou falar para você quem é esse cara. Bom, o nosso... Cal, grande abraço, Cal. Calzinho, cadê o texto da... Calzinho, cadê o texto da DTP? Manda para mim, amanhã nós vamos ter jogo aqui. Bairro de Munique, Fortuna do Seu Dorf. Já quero falar da DTP. Olha o Robertinho, está aqui com a gente. O Eli Ropeiro, bom dia. A1 e Brasileiro, vocês estão falando. A2 e A3, quero ver fazer isso no vestiário do Batatais Barretos. Tem toda razão, Eli. Tem toda razão. O José Balheiro, grande Zé, bom dia. Absurdo falar em torno do futebol nesse momento com o número de óbitos infectados. Em alta, esqueceram a tal da curva. Só no Brasil, só no Brasil vai na contramão. Está certo. William Barraque, é isso, não é, William? Rocha, já foi decidido. Onde vai ser a sede? Não. Dos jogos. Não haverá, excelente pergunta. Não vai haver deslocamento de times. Ah, Novo Horizonte tem poucos casos. Vai ser lá. Ribeirão Preto, agora que a curva aqui subiu. Não. Então, ontem já ficou decidido que os jogos serão em seus respectivos estádios. Tá? Então, já ficou decidido que os jogos... Olha aí, ó. Já está na tela do nosso João. São essas... Os jogos serão conforme tabela. Exato, conforme tabela, Água Santa, joga em Diadema, vai jogar contra o Miracol em Diadema, Botafogo aqui em Ribeirão, Santos em Santos, São Paulo em São Paulo, enfim. Não vai ter um lugar só, como se especulou no Rio de Janeiro, inclusive, de atuar todos os jogos no Maracanã. Em São Paulo, cada um vai atuar no seu estádio, cada time vai viajar de ônibus, vai viajar de ônibus, né? Não vai ter provavelmente avião. Então, não vai ter sede, tá? Cada jogo vai ser realizado na cidade original do time. Então, não haverá sede, tá, William? O Edson Lino está assistindo. Ô, Lino! Dá um grande abraço para o Luizão aí, hein? Para o Alê também. Pode ouvir pela Rádio W Sports. Eu sei, Lino, que você adora a rádio. E a futura presidente do Botafogo, está tudo bem com ela? Bom, o Alexandre Nobre Micas está assistindo. No Chardes Evangelista, grande irmãozinho, aquele abraço. Rochinha, bom dia. Bom dia a todos. Uma coisa, eu queria ver como que vai ser dois e a três nesses estados maravilhosos que nós temos aí, né? Que vai ter esse protocolo. Olha, o Nesco Donhoto está assistindo a gente também. Tem o João Carlos Escoque, está aí o protocolo da federação. Carlos Daniel Fernandes, o Robertinho Bóris Romanov. Assim como o futebol, todo mundo será diferente. Vão precisar descobrir que os custos do futebol eram altos e os custos vão cair. Total razão. Parabéns, Robertinho. Cristiano Lelé, quanto tempo? Ontem eu curti uma foto sua, Cristiano, lá no Facebook. Grande abraço. A necessidade de fazer otimizar o trabalho, está dizendo o Robertinho. Júlio César Cruz está assistindo aqui a gente. O Alexandre, bom dia Rochinha. Você acha que a série A2 e a série A3 voltarão depois da A1 para concluir a A1? Só os dois jogos. Aí nas fases finais é bem mais fácil aplicar o protocolo de segurança de divisões inferiores. Bom, a A2 e a A3 vão terminar, seguramente, tá, Alexandre? Vai terminar essa informação ontem também. Robson Paulinho, Dorival Gaspar, Wellington Gervasio. Quando eles falam 38 na delegação, estão jogadores, comissão, dirigentes. Não necessariamente dentro do campo e sim no estádio, não é? Boa observação, boa observação. Mas mesmo assim, para que que dirigente vai no estádio, né, gente? Puxa vida. Protocolo já está pegando quem vai poder entrar nos estádios. Na Alemanha os dirigentes ficam na arquibancada, ficam mesmo. Todos de terno, etc. O Carlos Américo Tibério, o Renato Melo e Fábio Zanetti. Bom, quem vai mandar na volta do futebol não é a Federação Paulista de Futebol, não é o Moisés Cohen. Quem vai mandar no protocolo, quem vai liberar o futebol chama-se João Dória. Quem vai liberar a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E eu quero aqui dizer que, claro que pela primeira vez o Brasil está vivendo com uma grande pandemia, mas houve um erro de estratégia. Esse Campeonato Paulista era para ter terminado já. Porque cá para nós, quando tudo começou lá atrás, né, poderia ter terminado o Campeonato Paulista. Porque agora que a curva está subindo, agora que está ficando complicada, agora que as UTIs estão lotadas, então houve um erro de estratégia, houve um apavoramento. E era para ter um apavoramento mesmo, né. Não adianta agora ficar metendo pau. Olha, o Campeonato poderia ter continuado, que já teria terminado. E agora que nós estamos, o Campeonato deveria ter terminado sem torcida. Já bloquear torcedor lá nas duas últimas rodadas para terminar a primeira fase. Tudo bem. Nós, Ribeirão Preto, torcedor do Botafogo, deve estar grato a isso. Porque o Botafogo, se persistisse naquele formato, naquela sequência de campeonato, o Botafogo ia cair. Eu não tinha dúvida que o Botafogo ia cair. Tem o Guarani ganhando da Ponte Preta. O Botafogo tomando de três no oeste. Botafogo todo capenga. Guarani numa fase voando. Carpini sendo eleito a grande revelação como treinador do Guarani. Depois do Botafogo ia pegar o Bragantino, que queria a liderança do campeonato no lugar do Santo André. A vida do Botafogo estava muito complicada antes da pandemia. Agora não. Agora eu acho até que o Botafogo entra em igualdade. Entre igualdade com o Santo André. Ah, mas o Santo André tem mais elenco. Está todo mundo parado. Oito jogadores da Alemanha se lesionaram em duas rodadas. Oito jogadores da Alemanha se lesionaram em duas rodadas. Então, acho que o Botafogo tem mais chances de se salvar agora. Mas o campeonato poderia ter terminado. Porque agora que está acentuando a curva. É o Dória que vai decidir a volta do futebol, João Vitor. Esse protocolo, inclusive, já foi enviado para o João, para o João Dória. Para o meu amigo, João. Para o João Dória. Para o João Dória. Então, é ele que vai decidir mesmo. Ele que está mandando no Estado. Ele só depois que os prefeitos de cada cidade tiveram uma conferência, uma reunião com ele, que ele foi liberando as cidades aos poucos. Ou seja, no futebol não vai ser diferente. Tanto é que esse protocolo já estava na mão dele. Ele já está tudo, enfim, decidido. E ele vai falar, podemos voltar, não podemos voltar. Agora, o problema é que em Ribeirão está andando meio que na contramão. Enfim, está subindo os casos. Aqui a gente já passou de mil. Em um mês, a gente teve um recorde de número de casos. Ou seja, a gente está chegando, espero eu, que no pico dessa curva logo. Mas, como você falou, Rocha. Não vai ser o Moisés Coen, não vai ser o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da federação, que vai decidir a volta. Vai ser o João Dória mesmo, que vai dar anuência ou não, para que o campeonato possa voltar. Enfim, se está certo ou não, para ser sincero, eu não sei se ele tem total competência para falar do futebol dentro de campo. Mas, veremos. Mas quem vai mandar vai ser o Dória mesmo. Outra informação importante. Eu não sei se o torcedor sabe, os hotéis estão fechados em Ribeirão. Eu tive o prazer de ser presidente do Conselho Municipal de Turismo, então eu tenho acesso às informações do turismo da cidade. Os hotéis do Ribeirão Preto estão fechados. O String está fechado. O Ibis, aqui da Morilibia, está fechado. O Transamérica está aberto, trabalhando com o mínimo de pessoas. E a ordem é receber apenas hóspedes em trabalho excepcional, médico, enfermeiro, só. E aí a federação, através desse protocolo, informa que os hotéis devem liberar um andar inteiro para as delegações. Um andar inteiro para as delegações. Então, fica lá no andar inteiro as delegações. Quarto individual. Refeição no restaurante do hotel. Aquele negócio do cara ficar aqui na frente, você está comendo, tirando, o cara está aqui, acabou isso. Dois metros, o refeitório, dois metros de cada um. Vestiários. O Botafogo tem um vestiário lá, todo mundo juntinho. De repente o Botafogo até vai utilizar o segundo vestiário dele. A metade do time se troca com distância, se bem que o vestiário do Botafogo é bem grande, eu acho que dá para deixar ali. Faz o seguinte, troca os 11 jogadores que vão jogar com boa distância de dois metros. Bota esses caras para sair e bota os reservas depois para se trocar com boa distância. Então, agora, bancar um hotel para você ficar com uma delegação, ainda que seja o Botafogo, que tem uma Botafogo S.A., que vai mostrar prejuízo de novo esse ano, é bastante. A federação vai bancar os testes dos jogadores, não dos familiares. A federação vai bancar teste de jogador. A federação está comprando 3 mil testes. Agora, quem é que vai bancar os testes dos filhos, das mulheres, etc.? E outra, dentro do hotel, como é que vai controlar? Camareira, garçom, talheres, pratos, copos. Exato, vai o cozinheiro, o recepcionista, o cara que vai levar a mala. Vai fazer teste também dessas pessoas? Ou seja, é impossível você manter um controle. É impossível você ter um controle para não ter contaminação e contato com outras pessoas. É impossível. Porque tem muitas pessoas envolvidas. O Moisés Cohen disse isso na entrevista. Cara, é impossível. Como é que vai fazer teste na camareira? Vai fazer teste no cara da cozinha? Enfim, no motorista do ônibus? É um bando de pessoas que tem que ser controladas. E é impossível controlar todo mundo. Então, não vai ter como. E assim, olha, gente, a pandemia não vai acabar dia 31 de julho. Enquanto não tiver vacina, nós vamos ter que mudar as vidas. E não espere vacina para esse ano. E não espere vacina para março do ano que vem, em que pese a tecnologia, alguns laboratórios, alguns países estando próximos. As coisas não vão mudar enquanto não tiver uma vacina. Enquanto não tiver uma vacina, a vida não vai mudar. Que Deus permita que a gente descubra logo essa vacina. E eu acho que isso pode acontecer, mas não vai mudar. Nós estamos falando aqui do Paulistão, que tem seis rodadas para terminar. O Campeonato Brasileiro não vai mudar nada. Nada. É três caras dentro do campo de imprensa, 39 de cada time. Não vai mudar nada. A CBF, inclusive, aperta um pouco mais isso. CBF fala em 100 pessoas no campo, no estádio. Aperta um pouco mais. Bom, vamos para o intervalo. Você é casado? Você é casado igual eu? Você tem casa? Você tem carro? Se você for casado, você vai ver a trollada que o Hulk, jogador da seleção brasileira, tomou. Meu irmão, o casamento caro esse, hein? Depois do intervalo, você é casado? Se você não é casado, depois que você vê isso aqui, você não vai casar nunca mais. Meu irmão, o Hulk tomou uma paulada. O Hulk, jogador lá da Rússia, da seleção brasileira, você vai ver o tamanho da paulada que o cara tomou, meu irmão. Você está louco. Se você não é casado, pensa nisso. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixe a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistir um sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração. E claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623 5150 e 99143 4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Olha só, o Japão, atenção, notícia de agora. O Japão já marcou data para jogos com torcida. 11 de junho, o futebol japonês volta com torcida. Então, 11 de junho, volta com torcida. Sabe por quê? Porque lá eles têm controle com chip. As pessoas que ficam controladas com o relógio que controla onde você está, o que você está fazendo. Tem toda uma estrutura muito... Você chega no Japão, eles já te dão um reloginho para você ficar, para te controlar, para saber se você vai pegar, se você não vai e controla. A tecnologia lá está em outro patamar. Você já está casado ou não? Eu não. Não. Vamos colocar aí... Meu irmão, se você não é casado, presta muita atenção nisso. Dá uma olhada. Preste atenção se você vai casar. O que divide os bens com a ex-mulher. Veja detalhes do acordo. Se você não é casado, a colunista Fabiana Louveira do ODIA, trouxe detalhes de acordo nesta segunda-feira do total de 54 imóveis. 27 deles estão avaliados em 59 milhões de reais e ficaram para a mulher. Então, a mulher ficou com 29,7 milhares. 27. Então, ele tem 54, ela ficou com 27. 59 milhões de reais. A maioria está localizada no Brasil, com exceção de dois. Um terreno em Portugal e uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. Já a Huck ficou com os outros 27 imóveis no valor de 51 milhões de reais. Você vai casar? Se liga. E o carro? Vamos ver carro. Virou um programa de fofoca isso aqui. Ok, 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 Nelson Rubens. 397 mil, uma Mercedes. Não, um Porsche. Um Porsche. Um Porsche de 397 mil. Uma Mercedes de 374 mil. Um ônibus avaliado em 500 mil. Para ela, já a Huck ficou com um Cadillac avaliado em um milhão. Um veículo Shelby Cobra, 1986, no valor de 240 pau. Além de um jatinho Hawker HS800 XP 2001. Qual é o valor? 3,9 milhões. 3,9 milhões. Ah, mas posso falar, o que ele perdeu em um ano e meio, ele já ganha tudo daqui. Ele já está jogando na China, né? Ele ganha 7, 5 milhões, 6 milhões de reais por mês. Você viu o tamanho da trolha, velho? A mulher ganhou na Mega Sena, né? Mas o que é isso, cara? Os 57 milhões só de quem mora. É dinheiro, hein? Mais os carros. Ah, eu vou casar. Vou ver se eu quero casar com o Hulk também. Ô Hulk, você não quer casar aí com a gente? Vem dar um jeito aí, velho. Pensa, cara. O salário dele é 20 milhões de euros por mês. O salário dele? Não, não é possível. O salário do Hulk é 28 milhões de euros por mês? Não. 20 milhões de euros? Não pode ser. Não, por mês não. Isso aí deve ser no ano. Acho que é 20 milhões de reais. Acho que é 20 milhões por ano. Não, no ano. Ah, porque, pô... 20 milhões no ano. Tá louco, velho. Agora eu vou fazer uma... Está terminando o programa? O que o Hulk joga para ter tudo isso? Desculpa aí, meu. O que o Hulk joga de futebol para ganhar tudo isso? Fala para mim, gente. O Hulk chega aonde, se comparado com o Zico? Chega aonde, se comparado com o Reinaldo, ex-atacante do Atlético Mineiro? Chega aonde, se comparado, deixa eu ver... Pô, antes nem dá uma lista aqui, né? Chega aonde? Tá fácil jogar o futebol, né? Tá fácil mesmo. Bom, quanto tempo, João? Um minuto. Dá para passar a notícia do dia rapidinho? Não dá. Não vai dar. Bom, amanhã nós temos a transmissão esportiva, Bayer de Munique e Fortuna do Seu Dorf, concorrendo a um joelho de porco, comida típica alemã, já assado, só para você ir lá buscar, não é? E também é uma caixa de cerveja Império. Uma da tarde, ou você vai ouvir pelo Facebook, você vai ouvir pela rádio, Rádio W Sports, não é? Já com suas novas, toda a sua plástica pronta. Então, é amanhã, uma da tarde, nós temos Bayer de Munique e Fortuna do Seu Dorf. Se o Bayer vencer e o Borussia perder no domingo, a situação do Bayer é muito confortável. Ele vai somar 10 pontos, restando 5 rodadas. A diferença fica muito grande e o Bayer deve ser campeão já em duas rodadas. O Bayer tem um time monstruoso, né? Com Lewandowski, com Pavar, com muitos jogadores, então vale a pena. Amanhã, uma da tarde, abertura da jornada com sorteio de um joelho de porco, futebol alemão, joelho de porco e cerveja para você aqui na Davos Sports. Facebook pela rádio Davos Sports. A gente se vê amanhã, obrigado, final de semana lindo e abençoado para você.